Bom dia pessoal, tudo bem? Hoje estamos na nossa aula de número 62, beleza? E como eu falei na aula passada, a gente vai fazer essa semana somente revisões da atividade da semana retrasada. Porque eu percebi que há uma dúvida nas atividades que vocês estão entregando. Então eu percebo que há muita dúvida de vocês. Então é mais fácil fazer a revisão, vocês realmente entenderem a atividade e a gente dar continuidade. Beleza? Então, essa atividade de hoje é essa aqui que eu vou deixar pra vocês verem, tá? Que vocês, acho que vocês lembram. Que é Desembaralhe as Sílabas e escreva o nome correto das figuras musicais. Então, eu coloquei aí pra vocês verem a sequência, tá? Que cada uma é pra encaixar o nome dela certo. Então não existe figura que chama Sebremive, né? A gente sabe que é Semibreve, tá? Beleza? Aí eu coloquei lá o 1, o 2, o 3 e o 4 pra gente selecionar essas sílabas. Beleza? A segunda, pelo desenho ali, o nome dela é Mínima, tá? Só que tá escrito Mamini. Beleza? Aí eu coloquei a sequência certa e escrevi na frente o nome da figura. E a terceira é a, tá escrito, né? Missemani, tá? E eu coloquei que é o certo, que é Semínima. Beleza? Eu coloquei a sequencinha dos números lá. Fácil? Essa tá bem fácil. Essa é a mais fácil de todas as atividades. Aí, 2. Marque com um X o numeral que representa as figuras. Então, a gente sabe que cada figura tem uma representação na sua tabela, né? Que nem eu mostrei pra vocês lá. E a Semibreve, ela é representada pelo número 1. A Mínima é representada pelo número 2. E a Semínima, representada pelo número 4. Beleza? Bem fácil. Bem tranquila. Essa atividade é... Ela é bem fácil mesmo. Porque eu já passei pra vocês ela umas duas vezes. Só pra vocês confirmarem a atividade. Beleza? Espero que vocês consigam. Obrigado e até a próxima videoaula. Tchau, tchau. 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 Tchau.